Quem está passando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E Jesus lhe disse, o que queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ser curado E Jesus falou, então podes ver Aonde Jesus passa, tem cura, tem milagre, tem libertação Tem poder, autoridade, tem graça e unção Aonde Jesus passa, até quem está morto volta a viver Receba a vida hoje, receba o renovo Receba o novo de Deus e a libertação Jesus cura cego, surdo, também cura a alma Faz até transplante de coração Jesus também cura a depressão Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E Jesus lhe disse, o que queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ser curado E Jesus falou, então podes ver Aonde Jesus passa, tem cura, tem milagre, tem libertação Tem poder, autoridade, tem graça e unção Aonde Jesus passa, até quem está morto volta a viver Receba a vida hoje, receba o renovo Receba o novo de Deus e a libertação Jesus cura cego, surdo, também cura a alma Faz até transplante de coração Jesus também cura a depressão Aonde Jesus passa, tem cura, tem milagre, tem libertação Tem poder, autoridade, tem graça e unção Aonde Jesus passa, até quem está morto volta a viver Receba a vida hoje, receba o renovo Receba o novo de Deus e a libertação Jesus cura cego, surdo, também cura a alma Faz até transplante de coração Jesus também cura a depressão